Rapaziada, olha essa subidinha aqui que tem perto da minha casa Subidinha não, subidona né Dá um medo de tá pra segunda, filete Só grauzinho Aí de casa tem vários Vários tapetinhos Não foi Só pegar o ponto da bicha, Vivete Pegar o ponto da aceleração dela, carburado é foda mano Se travar a mão, tá ligado Se travar a mão, ela desce Tem que ficar É rápido Essa é uma até boa hein mano Carburado só tem que dar uma Carburado só tem que dar uma esquentada, tá ligado Depois ela vai que vai Só salvinho Rafa Não é que vocês estão Essa mão tá aqui pra quem não sabe rapa Vou tá sueteando totalmente graças pra vocês aí Vou ali na loja, vou dar umas coisinhas nela Primeiramente esse manete que tá a coisa mais feia Manete não né, essa manopla Olha só Essa melodia A minha mão tá aqui ó Parece que ela vai tá aqui Olha ela aí ó Olha só Olha só Olha só Olha só A minha mão tá aqui ó Eu tava com saudade Eu tava com saudade Do Votovlog né Pivete Eu tava com saudade Acho que amanhã eu vou dar uns grau com essa moto Vou tirar umas fotos Domingo é o único dia que tem pra treinar Vamo meus pi, a corda faz vida A corda faz vida Só marcha VECES Vamo meus vcs A corda faz vida Só marcha velhe Vamo meus vcs Preciso dar uma lavada nessa moto hoje também, rapaz E rapaziada, deixa eu falar pra vocês, todos os dias Tô fazendo live em Free Fire, mano Aqui no canal Quem tiver interesse, é só encostar e nós já vai junto Quebrou e ela vem, tio Engraçado que ela é curtinha a moto, mano Tô acostumado com a XR que ela vai lá longe Isso que é foda Fumando cigarro, ligando parado Tô sem buzina, ó Então tem que dar uma chocoletada Para os caras ouvir E mano, pensa uma motos leve E fortezinha pra dar grau, mano Vou trocar a lona de freio dela hoje Mas tá bom pra dar um troco Os capacete que eu tô aqui é a maior chave, se liga Tô conseguindo ver? A viseira, ônibus cromada LS2 Comprei um suportezinho novo Esse aqui é mais bonito que o outro Esse aqui é mais bonito que o outro Aqui tá mais junto no capacete Os caras montou a caça do carro fora Se fosse eu ia na bota, tenho certeza As polícia gostam bem pouco de mim Tocando segunda assim Só bater forte, mano Desenvolvei, rapaziada Amanhã vai ter treino de gravar com ela Então desgravar é tudo, gente Tentar postar esse vídeo hoje Tô gravando esse vídeo no sábado Mesmo se não monetizar Tentar postar hoje Então deixa eu lá e cair, rapaziada Tamo na meta de... 100 mil seguidores esse ano Essa marchinha é logo frente a disco, mano Logo ele segura Segura com vontade, né mano Porque... Esse trailer de trás aqui não segura muito não Essa lona já ia Por isso que eu vou até trocar pra dar uns graus amanhã Olha esse trailer aqui, é bom Dá licença Tá porra, quase que eu bato na cartaruga, mano Meu amigo, agora eu girei Não passa nem o wi-fi, mano O pneu na frente tá murcho, mano Preciso de encher Meu amigo, agora não passou nem o wi-fi, mano Reduzindo a responsa Tchau, obrigado! Ontem nós deu um coro na 150 2015, mano E eu e o parceiro que tava com nós Carburada, esse bagulho Ela é foda porque ela não limita, ela não tem corte, mano Então ela vai até estourar o motor Bom de carburada é isso Eu tinha uma carburada na 99, mano Isso é louco Mas tinha 140 fácil E eu tenho vídeo provando Pra vocês não falarem que é mentira Eu até gravei vídeo Batendo 140 na 99 Nossa Engoli amigos, engoli a tudo Podia pôr do lado que não arrumava nada Nossa, aqui na sombra tá um frio Quando a pessoa não tem carretinha Isso que é foda Colocou a moto na traseira mesmo do carro e mate Quem conhece aqui, rapaziada? Foda que aqui é o Central, mano Queria pegar uma ruazinha pra dar um trauzinho Esse Parabarra aqui tá... Tá original, mano Mas eu vou tentar dar uma beliscada nele Sai no bigode Sai da frente, ele maxi Sai da frente, ele maxi Mas é simbore, filha É reduzida com a mão só Ele sai da rua no escapador Obrigado 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 Aí ó, estamos batendo 100 100 de quarta, ó 100 de quarta, rapazi E os pipô Aqui é pipô na chave, filho velho Só de shavanna 105, 125, mano Olha só Essa aqui é a famosa bufinha, rapaziada Fã 125 Famosa bufinha Só no bidô, mano Só no bidô Só no bidô Acelera até a tudo Fã 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 Seu Tchau chave, você começa a ver direto Tchau Suzuki Tchau Factor Esse cara não tá nem acelerando Tá de tinta tentando tacar Ouviram? Esse manejo tá feio Esse... Mano A moto sobe Muito leve Essas bengalas tá bem novas também Passando a moralzinha Aqui você coloca o pé da marcha no chão Pé do freio você deixa aqui normal Tá piscando, tá gravando 11 minutos já Bota o vlog raiz Esquece Você puxa de segunda parece que tá puxando de primeira mano Se jogar o canho pra trás, olha lá Você é obrigado Tchau 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 Tchau